Bom, vamos pra cima de mais um dia e hoje o dia tá como? Vem acompanhando. Vamos ver quantos espetinhos a gente consegue vender em 24 horas. Deixe seu palpite e acompanhe o vídeo até o final pra ver o resultado. Hoje o negócio tá pegando fogo, hein? Essa aqui já é outra grilha, hein? Não é mesmo que aquela, é outra. O bugalô tá ficando doido, bugalô. Vai dar conta ou não? Vamos ver. Dá uma olhada. Pra cima. Olha isso. Ó, tem que fazer essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui, pessoal. Todos esses pedidos. Você tá doido? Graças a Deus. Hoje é dia de metas, hoje é dia de metas. O Vitão, ó. Ó, o Vitão de Saoia. O entregador, ó. Bem louco. Bem louco da cabeça. Isso aqui é uma sensação muito boa. Você vê que todo o trabalho que a gente faz, dia após dia, sendo recompensado. Não digo pelo dinheiro, mas ver esse caderno cheio aqui já é uma vitória pra gente. É uma felicidade imensa. E saber que todo dia tá sendo assim, a gente fica sem palavras. Segundo pó de Alcatra já veio, ó. E já tá pela metade. O outro vazio tá aqui, ó. Tem que até guardar. Deixar aqui dentro do carro, ó. Pra não deixar ele jogado. Maderzão degustando ou deu um espeto? Dá um salve, Mader. Salve, salve. E aí? E fora da academia, vai como? É. Já pra rebater a vida da fitness esse, né? Obrigado. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá começando aí agora, hoje, né? Esse aqui já é o segundo pote de Alcatra. Cada pote de Alcatra desse cabe 45 Alcatra. Então já foi 45 e sobrou 2, 4, 6, 8, 10, 12. 45 menos 12, 33. 78 espetos só de alcatra vendidos. 78 espetos só de alcatra vendidos até o momento. Você tá doido. Espetos saindo aqui. Hoje foi como? Até aquela hora que você fez a conta, tinha dado quantos? 156. 156. 156. 156? Isso já faz alguns minutos. Já saiu uns a mais aqui. Só que no ponto já vendemos mais de 150. Fora todas as encomendas e vendas de espetos cru. Que isso a gente vai calcular depois e vamos ver quantos espetos nós vendemos em menos de 24 horas ou até 24 horas. Bom, tamo aqui. Pessoal, quem quer uma máquina aí, ó. Recomendo muito essa Tom. Certo? Não paga mensalidade. A menor taxa do mercado. O custo dela é muito em conta, ainda mais pra quem tá começando o espeto. Tá? Eu já utilizei outras, mas até o momento essa que tá me agradando mais. A bateria dela é boa. O tamanho dela é muito compacto com a nossa caixinha. Cabe tudo ali bem organizadinho. Quem quiser adquirir essa máquina, o link tá na descrição. Tá bom? Realmente muito, muito bom. Já tô usando ela aí faz um mês ou mais. E tá super aprovada, fechou? Então, é isso. Quem tá procurando uma máquina, achou. Tom T1 Ultra. Bom, pessoal. Já estou em casa. Já descansei do dia de ontem. Que, por sinal, foi muito corrido. E vocês acompanharam a nossa rotina de vendas. Graças a Deus, tivemos que pegar até reforço aqui de casa que tinha preparado. Pegamos mais um pote de alcatra e mais um pote de medalhão cheio. Eu não sei se eu cheguei a falar pra vocês, mas em cada pote de alcatra vai 45 espetos. E cada pote de medalhão vai 35 espetos. Então, vendemos aí no mínimo 80 a 90 alcatra e no mínimo 60 medalhões, tá? Graças a Deus, o dia de ontem foi muito, muito bom. E que hoje, que é sexta-feira, seja melhor ainda. E, Eduardo, quanto que fechou o dia de ontem? Pessoal, o total do dia de ontem foi brilhante de vendas. Fechamos 178 espetos vendidos apenas no ponto, tá? Apenas no ponto. Agora, nós vamos parar pra somar as encomendas pra ver quantos espetos nós conseguimos vender. Então, vamos lá. De encomendas tem tudo isso aqui, ó. Esses três pedidos somam 180 espetinhos. E esse aqui da minha mãe, que minha mãe, pra quem não sabe, também é revendedora dos meus espetos. Tem mais isto aqui pra ela. Então, vamos somar 180 espetos mais 70 espetos da minha mãe. 250 espetos apenas cru, tá? Mais 178 de vendas no ponto. Fechamos o total de 428 espetos vendidos em poucas horas, tá bom? Meu Deus do céu, pessoal. Mais um pouquinho, nós chegava na marca de 500. Sensacional, sensacional demais. Bom, eu queria fazer o fechamento com vocês, até era o intuito do vídeo. Ver quantos espetos nós conseguíamos vender em menos de 24 horas ou em 24 horas. Que, no caso, somaria as vendas de ontem, essas encomendas e as vendas de hoje, né? Pra completar as 24 horas. Porém, se eu fizer isso nesse mesmo vídeo, realmente o vídeo vai ficar gigantesco. E esse não é o foco, né? Então, nós vamos dividir em dois vídeos isso. Hoje, vai ser essa quantidade de espetos que nós conseguimos vender em poucas horas. E, no dia de hoje, nós vamos fechar quantos espetos nós vendemos em 24 horas ou em menos de 24 horas. Que vai somar as vendas de ontem com as encomendas. 428 espetos mais o que nós vendemos hoje, fechou? Até o fim da noite. Então, venha acompanhando o canal nos próximos vídeos. Vocês vão ver o resultado. Deixe seu palpite aqui nos comentários e vamos pra cima. Quem puder fortalecer no like vai ajudar demais. Assim, o YouTube vai entender que você está gostando do nosso conteúdo e vai entregar pra mais pessoas. Se você puder se inscrever no canal, tamo junto com uns 120 mil inscritos. E, pessoal, você que tá afim de ter resultados como esse, você que tá afim de iniciar no ramo de espetinhos, ou até mesmo já iniciou e não consegue vender, no mínimo, 120 espetos por dia, então tem algo errado. Aguarde pelo método Bonacolce e pra isso nós criamos a lista de espera. Você que ainda não está dentro, garanta sua vaga com 50% de desconto. O link tá na descrição. Aproveite, pois são vagas limitadas. Depois que acabar, não tem chororô. Então é um aviso que eu dou pra todos vocês. Vamos pra cima. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!